E olha só gente, um caminhoneiro viveu momentos de terror nas mãos dos criminosos em Birigui. Ele foi sequestrado e ficou por 12 horas nas mãos dos bandidos. As informações ao vivo com a repórter Viviane Santos. Oi Vivi, bom dia. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a vítima foi chamada por telefone no começo da tarde de ontem para prestar um serviço de frete no bairro Viadinho, zona rural de Birigui. No meio do caminho Casa Grande, numa estrada de terra, a vítima foi abordada por um homem que aparentemente estava pedindo ajuda, mas na verdade era o assaltante. Olha, o bandido estava armado com um revólver e tinha a ajuda de outros dois criminosos que chegaram em um carro. Eles renderam o motorista, colocaram um capuz no rosto dele e o obrigaram a entrar no carro. Enquanto isso, o outro assaltante roubou o caminhão. Dentro dele havia uma bicicleta elétrica, documentos pessoais e também um celular. A vítima foi levada até um cativeiro, onde permaneceu amarrada por aproximadamente 12 horas e só conseguiu se soltar no meio da madrugada de hoje. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Por enquanto, nenhum suspeito foi localizado e muito menos o caminhão e os objetos que foram levados. Voltamos com você, Casa Grande. Tá certo, Vivi. Mais uma vez um trabalhador aí tentando, né, pessoal, ganhar o dinheiro de forma honesta acaba sendo vítima dessa bandidagem aí que realmente não tem escrúpulos. Vivi, obrigado pelas informações. Bom dia pra você.